e ele é só o som que é só eu não sei hoje é sobre a interpreta é só ela foi criada em 1170, ele foi abriu JQB, e os membros da Dexard, os LDS, Burumann, Nexbuto, Boxmarks, Flopsysst, Dreador, Emboot, Molde, Hedge, Enchegger, só foi criada por um gangster, Boxmarks, Margin, em década de 20, mas ele foi morto, como que faz, então foi enviado por Morgoyda, os inimigos boss, Max, Burum, Wiggler, Margin, a Morgoyda da edição, estava orientando, recebendo ordens e armas do Dexard, que ele estava usando, que quem vai ajudar é reestimar a informação, onde vida, pessoal, Morgoyda, Hedge, a chefe do Galaxysburg, Steinstein, em Morgoyda, recebendo ordens e armas do Dexard, que ele estava usando, em seguida, WGBSTV, eu estava com apresentador, mas o site foi enviado, que não é a vida de Morgoyda, mas o clone, Dreadifractor, ele não conseguiu matar, não, o site foi moradinho, a gente foi venu, mas o original, veio com a ajuda do Dimeon, se do outro batalha e seguiu, entendendo que o clone foi confundido com o original pela nossa sede, mudou um processo de D&D, que é ensinado, então gostava de ir para se resumir, o subidão, em Morgoyda, Zé Caraccio, a bolsa 15, a líder da Intecline, que já até que sofreu um ataque cardíaco devido site, embora agritava que estava do barilho do Bagnacar Sard, apocalipse na verdade a Discide, que tem vídeo de origem, mas não está no canal, eu já baixa da edital, cujo objetivo é influenciar armas em casais vermelhos, porque ele está no hospital, a gente foi assumido seu pai, e foi assumido por inglês, mas não há problema que você tem com o Gardner, Gardner, Raticão, por ser afim que foi lida em jornal da gangue no site da causa, mas que assumiu e não foi revelado. A nossa formididade é um ótimo, o que a gente vai fazer, tem que ver que a transmissão Opa, tem que sair da tela aqui, eu estou só lendo aqui pessoal, eu só estou lendo aqui, aqui é um Skype aqui, Vou só lendo aqui, copiar uma coisa, para ver o episódio que é, Andreal, Kiskau, uns capaz, E aí pessoal, depois teve a Nova 52, a gente tem, eu já não sei se essa organização está viva, mas estou vendo aqui pessoal, que teve uma Nova 52, que é importante, é importante, não falta, não falta, não falta aqui, Durizel Ox, Marine, Mogadjai, Fizzic, Anger, Ex-Toto, que eu já derrotei, Kulmarin, Frank, Siktsi, Darkside, Outros membros, Alice Perduart, Karsukes, Schiller, Danny Deliver, Tomain, Topolais, Tossilvana, Jenny Thorme, Eric Mitty, Deixa eu ver quem se cai aqui, Deixa eu ver quem se cai aqui, Deixa eu ver quem se cai em algum lugar, Ahn, Johnny Cisdeneto, Chave, Kira Pritch, Maggi, Maia Kena, Marca, Machingan, Newton, Lose, Plastic, Baxter, Rádio, Rogoz, Shukri, Tobias, Harley, Torque, Toyin, que é o homem aqui também, Metélico, Guerra, Inc. Pessoal, o da mídia é para esse filme, É muito bem, Retorno do Superman, Estou falando aqui, Lose Kark, The Arbentures of Superman, The Arbentures of Superman, The Arbentures of Superman, Ahn, Lois O, 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 O nome dele tem, O nome dele, Mas tem, é, Costumava a ser o hago do online, O nome dele, A process inutilização, A gestor, que eles acham que é né, esse jovem, apareceu o The 7X e passei ao Reverse, apareceu no Supergirl que é chamado The Aventures, The Aventures, The Aventures of Supergirl, depois ele é um Ticket to a Doctor no 111 taço, 1,1941 taço, 73 aspas, você joga PCS Online e também Call of the Apocalypse, não tem isso, é do Batman, do Superman, da Liga, a gente pode chamar o grupo Universal ta, é um grupo muito legal, eu acho que vale a pena, vale a pena, vou ver esse vídeo ai gente, deixa o like né, eu vou desenhar aqui a câmera, eu só vou ver uma coisa aqui que eu to os peguinho, já, eu vou fazer isso.